Batatas fritas com óleo de beterraba e unhas de cervos açucarados Abelhas cozidas com vermes ao molho madeira e suco de berinjela A televisão não passa mais nada de interessante desde que o patulino descobriu a Espanha na época dos dinossauros Só passa vídeos dessa toupeira de boné fumando charutos Troll, que porra é essa? Como você entrou no provador feminino em? Eu entrei como eu vim ao mundo, através de uma espaçonave e fazendo suco de cenoura Você tem 5 segundos para dar o fora daqui ou você vai levar um suco no meio do focinho Não obrigado, da última vez que eu comi isso eu fiquei com calabresas na minha testa e equações matemáticas no meu braço e dedão do pé O que é isso? Parece um portal bidimensional de cebolas assadas É um espelho troll? Não tem um desses na sua casa? Esse canal de filmes da natureza está me deixando com muito medo Mas agora apareceu uma mula, talvez ela tire a espada da pedra e conquiste a princesa Oé? O filme já acabou? Você conseguiu chegar a Inglaterra mula albina das montanhas peruanas? Esses filmes de guerra estão cada vez mais realistas Parece até que eu estava lá no barco comendo uvas com cimento O que foi? Ganha no barco comendo Obrigado.